A polícia militar da instância turística de Ouro Preto do Oeste registrou na manhã deste sábado por volta das 11 horas e 26 minutos um roubo seguido de morte praticado por três criminosos. Segundo a polícia, o pedreiro Alex Avancini de Oliveira, de 40 anos, estava na frente da residência localizado na rua Adélia Luz Coelho, no bairro Parque Amazonas, lavando sua caminhonete, uma Chevrolet S10 de cor prata, quando foi surpreendido por três criminosos, sendo que um deles portava uma arma de fogo tipo garruxa. Anunciaram o roubo e em seguida levaram a vítima para dentro da residência onde se encontrava sua esposa. No local onde aconteceu o latrocínio, os criminosos identificados por Dimo da Silva Raimundo, de 22 anos, Vitor Torrente de Souza, de 20 anos e um adolescente de 14 anos, já tinham recolhido celulares, joias e outros pertences e decidido levar a caminhonete S10 e uma motocicleta Yamaha modelo YBR da vítima. Sem explicação, um dos bandidos pediu que o menor e o comparsa segurassem Alex, com a arma na mão, ele olhou para a esposa da vítima de 30 anos, a filha adolescente de 12 anos e um menino de 3 anos e ordenou que eles se virassem e disparou a arma caseira calibre 20 no peito da vítima, atingindo-o na mão e no tórax. Os suspeitos ainda sufocaram a vítima para que ele não gritasse na frente da família. Em seguida, fugiram com todos os pertences. Um policial militar que se mudou para o Parque Amazonas há um mês no imóvel vizinho ao da família vítima do assalto, por pouco não rende o trio, que ao fugir, deixou para trás a mochila com cartuchos intactos da arma utilizada para matar Alex. Após o latrocínio, os policiais de Ouro Preto do Oeste imediatamente informaram a Polícia Militar de Jaru que os assaltantes fugiram em direção àquela cidade, utilizando a caminhonete da vítima. Após uma guarnição do 8º Batalhão, avistaram o veículo, passou a realizar o acompanhamento com o apoio do serviço reservado da PM. Foram efetuados dois disparos de pistola calibre .40, vindo a atingir um dos pneus traseiros da caminhonete, o que contribuiu para interceptá-los na esquina da rua Brasil com a Marechal Rondon. Os assaltantes, ambos moradores do município de Montenegro, foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública, Unisp, do município de Jaru. Juntamente com a arma de fogo, tipo garruxa calibre .20, além de vários documentos de identificação em nome de várias pessoas, joias, bem como a caminhonete da vítima. De acordo com o delegado de Polícia Civil, Nick Alves Locatelli, os criminosos haviam planejado assaltar a residência de um policial militar. Porém, erraram o endereço e acabaram praticando roubo em uma casa próxima, onde morava o pedreiro que foi a óbito em decorrência do disparo. Ao serem presos, os ladrões disseram que sabiam que a vítima seria um policial militar e tinham conhecimento de que havia uma arma na residência. O mesmo trio que praticou o latrocínio havia cometido um assalto à mão armada na manhã de sexta-feira, por volta das 9h45min, na rua Gonçalves Dias, no bairro Jardim Aeroporto 1. Eles adentraram em um estabelecimento comercial, assaltaram um homem de 58 anos e levaram cerca de R$ 200, um celular Samsung, alguns salgados, doces e uma mochila. A realização do flagrante do crime aconteceu no município de Jaru, porém, no decorrer desta semana, os presos devem ser encaminhados ao presídio público de Ouro Preto do Oeste, onde o crime aconteceu. Legenda Adriana Zanotto